Música Não perguntes por que eu vou embora Estou apaixonado por você Mas a sua falta de interesse em minha vida Me faz crer que eu não preciso de você Quando fico do seu lado estou sozinho Se estou longe fico perto de você Pois você está comigo Na cabeça e no meu coração Mas me desculpe amor Não tem mais condição De viver contigo Já não faz sentido Eu não consigo ser tratado Desse jeito não Se eu ficar ao seu lado Vai ser um castigo Vou machucar ainda mais Meu pobre coração Quando fico do seu lado estou sozinho Se estou longe fico perto de você Pois você está comigo Na cabeça e no meu coração Mas me desculpe amor Não tem mais condição De viver contigo Já não faz sentido Eu não consigo ser tratado Desse jeito não Se eu ficar ao seu lado Vai ser um castigo Vai ser um castigo Vou machucar ainda mais Meu pobre coração De viver contigo Já não faz sentido Eu não consigo ser tratado Desse jeito não Se eu ficar ao seu lado Vai ser um castigo Vou machucar ainda mais Meu pobre coração Meu pobre coração Meu pobre coração Valeu gente, obrigado Vai uma simples homenagem de Luciano Rocha para Eduardo Costa Valeu, obrigado